Não, ele vai demorar ainda. Tem flash em quanto, Sky? Seis, seis. Tá, seis cê banha aqui pro meu inf. Aham. Tem dois Spectrum no banheiro, ele pode ter pegado os dois. Ah, teste cara, teste cara. Não vou fazer nada sem smoke aí. Tá nem da smoke aí, ele tá nem da smoke. Tá longe. Boa boa. É o Kaleri. Kengu, 028.